Oi, eu sou a Siri e hoje eu vou mostrar pra vocês esse novo smartwatch que veio aí no mercado, tá? Ele é realmente novo porque ele tá na pré-venda, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês. Ele é da marca Mibro, esse modelo aqui chama Mibro Air e quem é que lançou ele, né gente? Ele na verdade é de uma empresa que chama Zenchi Technology e essa empresa aqui teve investimento da empresa da Xiaomi e uma outra empresa que chama LooQi. Então, em teoria, ele também é um relógio da Xiaomi. A Xiaomi seleciona vários produtos que eles acham legais ali, um bom custo-benefício e aí eles fazem investimento. Inclusive fizeram investimento nesse relógio aqui e fizeram no Halo também. Não sei se vocês lembram lá, o Halo Solar teve muitas vendas também e foi mais ou menos nesse mesmo esquema, tá? Ela é uma marca selecionada pela Xiaomi e tem bom custo-benefício. E vamos lá pro nosso reloginho. Esse reloginho aqui, quem comprar ele até 30 de novembro vai ganhar uma pulseira extra de presente, tá gente? Eu vou tentar deixar o link na descrição e cupom de desconto também pra quem tiver interesse em comprar esse modelo aqui. E ele tá na pré-venda, tá gente? Ele vai ser lançado mesmo oficialmente ali, mais ou menos no dia 20, vai entrar em estoque. Mas lembrando-se, de repente vocês gostarem desse modelo, já adiciona no carrinho, já faz a sua compra, aproveita as promoções e tudo mais. Por quê? Depois que for lançado, eles vão começar a enviar esses produtos conforme o pagamento, tá? Então, quem pagou antes, recebe antes. E uma das coisas que eu queria avisar vocês, tá gente? Essa loja que eu vou colocar o link na descrição, ela é a única loja autorizada pela marca pra poder vender esse produto no AliExpress. E eu fiquei pensando, né? Todo reloginho tem uma proposta e tudo mais, né? Aí eu perguntei lá pra marca qual que é a proposta desse reloginho aqui. Eles falaram que é oferecer um relógio com as funções básicas, também oferecer um relógio com um aspecto bonito. E uma das coisas que eles enfatizaram é que esse relógio aqui, ele é fino, ó. Vocês podem ver que ele é mais fino do que as outras marcas. Ele tem monitoramento cardíaco, tem monitoramento de sono, tracking de exercício, ele tem proteção contra água, tá? É uma proteção IP68, então vocês podem colocar ele dentro da água sem problema nenhum que não vai estragar. Mas lembrando, tá gente? Meia hora e até um metro de água. Ele tem um negócio ali que é um meio redondo e tudo mais, fica aí no vídeo que vocês vão ver. Mas antes de mostrar o reloginho, convido vocês a me seguirem lá nas minhas redes sociais e também clicar aqui no link. Eu vou deixar o grupo de desconto pra vocês. Nesses grupos, tá gente? Eu vou disponibilizar vários descontos. Eu tô pensando um meio de disponibilizar bastante descontos pra vocês, não só de produtos aqui na China, mas produtos aí no Brasil também. Vou tentar disponibilizar descontos não só de eletrônicos, tá gente? Quero mostrar desconto em tudo. Até de repente se eu encontrar uma bolacha, um chocolate, uma gilete aí com preço bom, vou disponibilizar pra vocês. Então se vocês quiserem participar, não esqueçam de clicar no link aqui embaixo. Bom gente, então vamos lá ver esse reloginho aqui? Bom gente, essa aqui é a caixa do nosso novo relógio Mi Bro Air. Vocês podem ver aqui que ela é uma caixa simples e temos aqui a nossa foto dele. Aqui desse lado nós temos apenas a logo da Mi Bro. E desse lado aqui nós temos algumas informações sobre o nosso relógio. Aqui já vem falando que ele tem o corpo de metal. Depois vem falando que ele tem o touchscreen no círculo inteiro do relógio. Nós vamos checar isso aqui pra ver como que funciona, tá? Sistema operacional geratório, também não sei o que é isso. Nós vamos tentar checar. Customização de face, né? Do reloginho. Também temos aqui tracking de exercícios. Monitoramento de sono. Monitoramento cariológico o dia inteiro. E também temos aqui uma bateria que diz que dura 30 dias em stand-by, tá gente? Esse negócio da bateria aqui, eu tava olhando ali na internet e eles falaram que eles garantem uns 10 dias mais ou menos se vocês utilizarem normalmente, tá? Esses 30 dias é se vocês realmente deixarem ele na espera, tá? E pra quem tem curiosidade de saber quanto de bateria que tem nele, é 200 mAh, tá gente? Aqui na parte de trás nós temos apenas algumas informações, ó. Mas nós vamos pular isso aqui e vamos pro nosso unbox, tá? Bom, gente, quando vocês abrem a caixa, vocês dão de cara com essa tampinha, ó. E aí está o nosso reloginho, né? Nosso reloginho vem assim e vamos colocar ele aqui de lado pra depois dar uma chocada nele, tá? Aí dentro da caixa nós temos apenas, ó, carregador. Carregador próprio, tá gente? Então por favor, não percam ele. E temos aqui um manual. Aí chegando na parte do nosso relógio, o relógio é assim, tá gente? Isso aqui é apenas um adesivo, vamos tirar pra ver. Ele tem aqui uma pulseira de borracha, tá? E uma das coisas que eu sempre gosto de mencionar é essa parte aqui, ó. Porque muitos relógios vêm com a parte de plástico, mas esse aqui é de metal, tá? É pulseira de plástico, ó. 20 milímetros, se acaso vocês quiserem trocar. E aqui, ó, lembra que eles tinham falado que o corpo é de metal? E realmente é de metal, tá gente? Ó, corpo todinho de metal. Vocês podem ver que ele só tem apenas um botão do lado direito. Aqui nós temos a parte de trás, ó, sensores, né? Aqui no meio pro monitoramento cardíaco, de exercício e tudo mais. E aqui temos os conectores pra carregar a bateria, ó. Depois a pulseira dele aqui, ó. Assim, tá gente? Bonito, né? Esse estilo redondinho, assim, ele lembra bastante o Halo, não parece? Daqui a pouco eu tento mostrar pra vocês os dois juntos, ó. Mas bastante gente gosta desse modelo, assim, redondinho. Tá vendo, gente? Ele não é grande, ó. Ele tem um tamanho bom, não é exagerado, né? Tem muitas pessoas que não gostam de relógio muito grande, ó. Ele aqui no meu post ficou do tamanho certo, tá? Essa tela aqui, gente, é uma tela TFT de 1.28 milímetros, tá? Nós vamos entrar aqui, ó, no relógio e eu já começo a mostrar as funcionalidades pra vocês. Bom, funcionalidades, tá gente? Vamos ligar o relógio aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem uma tela ali bem coloridinha, né? Aqui, ó, se vocês quiserem trocar, basta vocês clicarem aqui e aí, ó, só arrastar, ó. Vocês podem colocar outros mostradores de relógio acrescentando pelo aplicativo, tá? Ou vocês podem ver aqui, ó, que já tem alguns adicionados e vocês podem trocar. Nesse aqui que já vem adicionado, vocês podem ver que tem aqui quantas calorias vocês queimaram, quantos passos vocês deram. Temos aqui também batimento cardíaco, opa! E temos aqui também mostrando o dia, né, o dia da semana e a previsão do tempo. Ah, estando aqui de cima pra baixo, ó, vocês podem mudar o brilho do relógio. Temos aqui lanterna, procurar telefone, opa! Liga e desliga. Temos aqui também quantos porcento de bateria, o modo DND e silenciador, tá? Uma das coisas que eu queria falar pra vocês, eu fiquei tentando procurar onde tinha pra poder mudar quanto tempo fica esse display. Tá vendo que o meu relógio, ele tá apagando rapidinho? Eu não consigo encontrar essa parte, tá? Não sei se não temos a opção de mudar isso ou se vai vir alguma atualização mais pra frente. Menu principal de baixo pra cima, ó, nós vamos ter as notificações das mensagens. Mas como eu não recebi nada, então não tenho nenhuma informação. Esquerda pra direita, tá, gente? Resumo de atividades. Nós temos aqui previsão de tempo. Temos também batimento cardíaco. E uma coisa legal é que vocês podem adicionar, ó, vários atalhos pra vocês, tá? Monitoramento de sono, a parte de esportes, monitoramento de música. E várias outras coisinhas aqui, ó, que vocês podem ir olhando. Esquerda pra direita, tá, gente? Gente, ó, vamos vir aqui, ó. E aí, diferente dos outros relógios que aparece uma lista reta pra vocês irem escolhendo as opções, ele aparece aqui, ó, de um jeito circular. E é isso aqui que eles falaram, ó, tá vendo? Que vocês podem mudar aqui rodando, ó, na tela inteira. Ou vocês modificam ele assim, rodando, tá vendo? Ou vocês podem mexer aqui no meio da tela, ó. Cima pra baixo ele também vai fazer o rolamento pra vocês, tá? Então vamos lá nas opções, ó. Nós temos configuração, temos temporizador, opa, negocinho aqui ele funciona bem demais, tá? Qual toque? Encontrar telefone, monitoramento de sono, clima, cronômetro, não perturbe. Ai, 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 calma lá que tá difícil. Mensagens, gente, aqui no meio é mais fácil de mexer, tá? Só que aí quando a gente coloca o dedo aqui no meio, a gente não consegue ler o que tá mostrando embaixo do nosso dedo. É como que faz. Temos dados, exerc... opa. Temos dados, esportes, disparador de câmera. Temos desportes, disparador de câmera, frequência cardíaca, controlador de música. E voltamos aqui pra nossa configuração. Aqui na parte de esportes nós temos, ó, ao ar livre, indoor, caminhada. Temos também aqui futebol, badminton, tênis, ciclismo, alpinismo. Como que é? O basquetebol. Não sei porque eles colocaram o O na frente, né? Máquina elíptica e yoga. Treinamento grátis. Acho que seria livre, né? Sim, esse relógio aqui, ele vê o monitoramento de oxigênio. Não vem, tá, gente? Eu vi ali que no aplicativo tem a opção de vocês checarem os dados, mas nesse modelo aqui não tem. Nosso controlador de música, ó, nós podemos dar o play, dar o pause, passar e voltar a música. Não temos como controlar o volume por aqui, tá? Sim, quero utilizar o disparador de câmera que vem nele, ó. Vocês clicam aqui, opa, clicam aqui. E ele pede pra vocês conectarem, tá? Pra vocês conectarem aqui, ó, basta vocês entrarem no aplicativo, na parte meu. Aí depois vocês vêm aqui, onde tem o seu Mi Brow Air. E vocês vão encontrar aqui, tire uma foto, tá? Ligando aqui, ó, ele vai abrir a câmera. E aí ele já vai conectar o seu relógio com a câmera do seu celular. Só que uma coisa, gente, que eu achei meio estranho, tá? Na hora que vocês vão tirar a foto, ele não tem um disparador, um botãozinho. Eles falam pra vocês tirarem a foto assim, ó, chacoalha o relógio, ó. E aí tira. Eu gosto mais do botão, tá? Porque eu acho que é mais simples de apertar. Ó, gente, se vocês quiserem um resumo básico, né, ó, por exemplo, aqui, ele tá medindo a frequência cardíaca. Mas se de repente vocês querem um resumo básico do que vocês já mediram, ó, ele, vocês podem arrastar ali do meio pra cima, que ele mostra um resumo pra vocês. Se vocês quiserem um resumo mais detalhado, aí já tem que entrar na parte do aplicativo que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Bom, gente, aqui no nosso aplicativo, ó, vocês entram aqui na primeira página. Já tem um resumo de atividades aqui em cima, né, onde vocês podem ver ali, ó, quantos passos vocês deram hoje, a distância que vocês percorreram, quantas calorias vocês gastaram quando tem só seis calorias, né, gente? Olha, tá uma vergonha na cara. Agora, aqui temos a frequência cardíaca, monitoramento de sono, peso corporal, registro esportivo e tudo mais, tá? Eu não tenho muitos dados aqui porque eu não usei ele, né, só coloquei aqui no pulso rapidinho pra mostrar pra vocês, ó. Mas se de repente, por exemplo, vocês entrarem aqui, vocês podem ver que ele tem um resumo, né, que eles vão te dar com gráfico e tudo mais, inclusive vocês podem ver até mais informações aqui na parte de baixo, ó. E ele separa bem direitinho, hein, de dias, semanas, tempo por mês, ó, e por ano, tá? Isso aqui é bom pra vocês terem um resumão ali, um gráfico bem detalhado, é, pra vocês fazerem esse comparativo. E lembrando, tá, gente, quando vocês forem escanear o código de barra que tá lá no manual, ele vai te levar pro Wear Fit. Mas aquele lá não é o aplicativo customizado deles. O aplicativo customizado deles é esse aqui, Mi... O aplicativo customizado deles é esse aqui, ó, Mi Bro Fit, tá? Aí vocês podem ver aqui, ó, na segunda parte vocês têm aqui alguns exercícios, né? E lembrando, tá, gente, quando vocês forem usar esses tracking de exercícios, o relógio em si, ele não tem GPS, ele vai depender do GPS do seu celular. E aí nessa segunda parte, e aí, e aí é nessa segunda página que vocês conseguem ver o mapa, por onde vocês foram, onde vocês passaram e tudo mais, tá? Bem detalhado. Aqui nessa terceira aba vocês podem ver aqui, ó, que a primeira informação é suas informações pessoais. Vocês podem setar tudinho isso aqui, ó, trocar um nome, data de aniversário, quantos quilos, altura e tudo mais, pra ajudar o relógio a ter mais informações sobre você e poder te dar mais detalhes também. Depois aqui nós temos algumas coisas do relógio em si, eu vou entrar daqui a pouco, ó, mas só pra falar pra vocês. Temos relatórios de saúde, ó, também com bastante detalhes, tá? Dia, semana, mês e ano. Aí depois, voltando aqui, ó, temos, entre os melhores, porque eles fazem uns rankings ali das pessoas que utilizam esse relógio, temos período fisiológico, tá, gente? Esse nome é um nome engraçado, né? Porque quando você olha o período fisiológico, parece uma coisa meio que é ligado a... Quando você vai de banheiro, né? Mas não é bem isso. Isso aqui é quando vocês vão utilizar essa função pra mulheres, tá, gente? Ele tem esses dados que vocês podem colocar aqui, o aplicativo te dá um aviso, mas não tem ícone aqui no relógio, tá? Pelo menos eu não encontrei, não sei se vai, eles vão atualizar isso depois ou não, Mas essa parte de ciclo menstrual aqui é mais no aplicativo, por enquanto, tá? Depois temos medalhas, caso vocês conseguirem atingir os... como chamam? Quando vocês conseguirem atingir lá cada meta que vocês setaram, ó, vocês vão ganhar uma medalha diferente. Por último, ajuda e feedback, ó, mas vamos entrar aqui no Mi Bro. Aqui vocês podem ver que tem o relógio que vocês conectaram aqui nesse aplicativo. Depois vocês podem setar várias coisas aqui embaixo, tá? Eu não vou ficar entrando em um por um, senão vai demorar muito, ó, mas vocês podem setar ali o tempo que vocês ficam... Que vocês querem que o relógio te lembre pra você levantar, né? Vocês também têm aqui... Pode setar aqui também, ó, se vocês querem que o relógio, ele ligue ou não ligue conforme vocês levantam o pulso ou não. Despertador aqui, que é aquela parte onde vocês podem conectar pra poder utilizar o seu relógio como desplorador. E um monte de coisinha a mais, tá? Só vou entrar nessa parte aqui, ó, que é aqui onde vocês fazem a personalização do seu reloginho, tá? Aqui vocês podem clicar aqui, ó, em uma foto no mais. Clicou no mais, quero colocar, sei lá, sim, quero colocar a foto da sim segurando o... Da sim segurando ali o nosso oiva aqui, ó, relógio. Se vocês não assistiram esse vídeo, dá uma checada lá, porque esse relógio tá demais, tá? Pode aumentar aqui, ó, vocês podem aumentar e diminuir aqui, ó, a área que ele vai pegar da sua foto, ó. E vamos colocar pra cortar. Aí já entrou aqui, tá vendo? Ele vai ficar aqui com o relógio na parte de cima, mas vocês podem escolher os estilos, ó. Tá vendo? Quero estilo ali com o relógio laranja, o verde, o vermelho, o branquinho... Tem vários estilos aqui pra vocês escolherem, ó. Né, tá vendo que vai mudando? Até a fonte do relógio também muda, ó. Mas sim, esse relógio aqui tá com um negócio bem no meio da sua cara, não gostei. Vocês veem aqui na posição, ó. Muda aqui pro meio ou muda aqui pra baixo, sem problemas nenhum. E aí se vocês quiserem, ó, gostei dessa foto, quero lá essa aqui. Bota a instalação, vai começar a subir aqui no relógio, ó. E pronto, tá, gente, ó. Vocês viram aqui que já subiu, né, a nossa foto. Uma das coisas que eu tentei achar, mas eu não encontrei também, não sei se vai mudar com o aplicativo ou não, é que eu só consegui achar esses protetores personalizados que nós conseguimos fazer com fotos, tá, gente? Não encontrei alguma outra área que mostre outros fundos já pré-selecionados pra gente poder escolher. Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Esse aqui é um modelo que tá em pré-venda, eles me mandaram bem antes aí de ser lançado. Então não sei se mais pra frente tenha um update ou não. E aí, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse modelo, se vocês gostaram do custo-benefício, se vocês acharam interessante essa parte que eles estão tentando trazer um modo aí diferente, né, porque, querendo ou não, entra dia, sai dia, os celulares, os relógios em si, eles estão ficando ali todos meio parecidos. Esse aqui vem com uma proposta um pouquinho diferente, tá? Não sei se vocês gostaram, não gostaram, achou interessante, deixa aqui nos comentários. Se de repente vocês quiserem saber mais detalhes, se vocês quiserem que eu faça alguma comparação, também escreve aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de me seguir nas redes sociais também, Instagram, Facebook e tudo mais. E, gente, vou deixar dois vídeos aqui na tela pra vocês aí poderem assistir os outros vídeos também. Dá uma checada ali na minha lista de vídeo porque eu tô lançando bastante vídeo esses dias e sempre tem alguma coisa que vai interessar você. E, ah, lembrando, tá, gente, pra quem ainda não conhece o meu segundo canal, a bolinha tá aqui em cima. Clica lá e dá uma checada. Eu vou ficando por aqui, um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.